Fala meus amores, como é que vocês estão? Taxa Selic caiu, e sim, isso favorece fundos imobiliários, a bolsa tende a subir. Nós trouxemos um vídeo completo, tá legal? O que acontece daqui pra frente? Quais são esses fundos imobiliários que tendem sim com a queda Selic a se valorizar? E você aí tem que olhar as oportunidades no mercado. Então eu trouxe três fundos imobiliários que tendem a se valorizar com a queda da taxa Selic. A gente tá tendo uma inflação mais controlada, tá certo? Mais cautelosa, a economia tá dando sinais de estabilização, né? E o governo se mostrou mais cauteloso com a política de gastos. É a melhor, né? A melhor forma que foi apresentada, enfim, não é. Mas pelo menos a gente tem aí uma previsibilidade melhor. Isso é importante. Então isso afeta sim os fundos imobiliários. E a gente vai falar disso aqui durante o vídeo. Fica até o final desse vídeo também. Fica aqui porque a gente vai falar todos os detalhes. A gente trouxe fundos aqui que depois eu quero saber se você investe. E como que você pode sim ganhar dinheiro com a taxa Selic em queda, tá legal? Investindo e vendo valorização sim através dos fundos imobiliários. Além disso, quem ficar aqui até o final do vídeo, fica aqui comigo, criatura, vai ganhar um presente. Eu vou falar o que é um bônus, mas tem que ficar comigo até o final do vídeo. E como eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a evoluir nos investimentos, faz o seguinte, dá o like, criatura, é de graça. Já vem aqui e dá o like. E também se inscreve, vai ser ótimo pra você. Porque você vai receber novos vídeos. Você vai começar a investir bem melhor. Você vai ter mais base, mais conhecimento. E é isso que eu quero trazer sempre aqui pra vocês. Então, like e já aproveita e se inscreve no canal. Então, como é que tá o cenário da taxa de juros? 13,75% tá alto. E isso faz o quê? Traz uma dificuldade pra que as empresas façam empréstimos pra dar crédito aí no mercado. Agora, a taxa Selic tá alta por quê? Porque a gente tá com a inflação alta, a gente precisa frear, a gente precisa equilibrar o consumo. E com isso, a gente sobe a taxa Selic, a taxa de juros, pra controlar o IPCA, pra controlar a inflação. Tá certo? Mas, já sinalizando um corte da taxa de juros. Agora, o IFIX, que é um índice aí dos fundos imobiliários, tá em 3.197 pontos. A gente vê aqui na tela, veja, IFIX ali, ó, chegando a 3.197,18 pontos. E aí, a gente bota outro gráfico, olha ali, né, repõe esse próximo, o que a gente vê? Se você avaliar aqui, a gente teve o mesmo padrão de comportamento, quando a gente junta esses dois fatores, né, taxa Selic e o IFIX, que é justamente o índice de fundos imobiliários, a gente vê aqui, ó, o último rally dos fundos imobiliários que aconteceu entre 2016 a 2020. Agora, volta pra cá. Então, quando a gente vê uma sinalização da queda da taxa de juros, o que a gente vê aqui no gráfico e acompanha, a gente vê que os fundos imobiliários tendem a se valorizar, ok? Dá só uma olhada também, eu trouxe aqui uma notícia. Põe pra mim na tela, Rê. Temos visto o IFIX num movimento de alta consistente, que aponta que o indicador vem se aproximando da sua alta histórica registrada em janeiro de 2020. Então, volta pra cá. Carol, mas tem fundos imobiliários que já estão caros, né, com PVP acima de 1, que é o preço sobre o valor patrimonial. Mas, vírgula, mas também tem fundos imobiliários que ainda estão descontados, que sim, ainda tem potencial pra crescer. Na minha visão, tem fundos excelentes, inclusive, que ainda estão sendo oportunidades pra crescer, pra evoluir. Durante esse caminho, a gente vai ver uma subida da bolsa de valores, sim, com a queda da taxa de juros. Então, tem ainda oportunidades. Agora, eu trouxe alguns fundos imobiliários que eu acho interessante, que eu quero mostrar aqui pra vocês. E alguns dados deles importantes, e eu quero que vocês estudem isso. É valioso. E vê se faz sentido pra sua carteira. Não é recomendação de compra, isso nunca vai ser uma recomendação. Não enxerguem como isso. A gente vai trazer aqui pra você como base, pra você estudar. Tá certo? E eu trouxe um presente pra você. Fica até o final do vídeo, vai valer muito a pena. Eu vou falar o que que é. Agora, vamos falar o primeiro fundo. Coloca pra mim na tela, Rê. Que é o BCFF11, tá, gente? É um fundo do tipo de fundo. Fundo de fundos, ou seja, ele investe em uma cesta de outros fundos. Vamos lá ver aqui. A gente vê um fundo do BTG. Banco super consolidado. E aí a gente avalia algumas coisas. Olha lá, a cotação, tá em 72,23. Excelente dividend yield aí nos últimos 12 meses. 9,32%. Ainda mostrando o PVP abaixo de 1. Descontado. 0,97%. Tem uma excelente liquidez diária. 2,45 milhões. E tá valorizando. Veja, é um fundo que ainda tá barato, mas tá valorizando. Nos últimos 12 meses, 19,79%. Agora a gente vê aqui embaixo, né? Olha lá, a taxa de administração. Tem uma taxa. 0,15% ao ano. Um tipo de gestão ativa. Ou seja, o gestor pode sim ativamente mexer ali no fundo, né? Se ele quiser investir em outros fundos para buscar mais rentabilidade. E veja, valor patrimonial 1,87 bi. Tem bastante valor de patrimônio. E pagou o último rendimento de 0,56. E aí eu também quero falar dos dividendos. Deixa aí na tela, Rê. O próximo gráfico. A gente vê que sim, né? Sempre pagou. Dividende de médio bom nos últimos 5 anos. 8,05%. A gente vê aqui a média nos últimos 5 anos. E o atual em 9,32%. Tá legal? Sempre importante, volta pra mim. Fundos de fundos é diferente de investir em imóveis. Tá certo, pessoal? Por quê? Ele diversifica, ele investe também em outros fundos. Tá certo? Então é diferente de fundos só do tipo tijolo. Tá legal? Agora, tem que avaliar os fundos que estão ali. Porque ele investe em uma cesta de outros fundos imobiliários. Então, quais são esses fundos imobiliários? É importante da gente ver. Por isso que eu tô falando que é diferente. Fundos de fundos? Como ele investe em outros fundos? Veja quais são. Tá legal? É importante. Diversifica? Sim. Mas são bons fundos? Então tem que olhar. Na minha opinião, é um bom fundo. Tá, gente? Não é recomendação, mas sim, é um bom fundo. Agora, esse fundo, ele tem muito cotista. Tem uma boa liquidez. E eu quero saber o seguinte. Você investe no BCFF11? Comenta aqui embaixo comigo. Tá legal? Se você já investe. Vamos lá. Agora que eu trouxe um fundo de fundos, eu quero trazer um de lajes também. Eu falei bastante dele nesses últimos tempos, que é o HGRE11. Gente, esse fundo, ele tem ótimas lajes num eixo que é importantíssimo, que é o eixo Berrine, que é o eixo Paulista e é o eixo Faria Lima. Tá legal? Faria Lima, que tem lajes caríssimas. E por que eles tendem a se valorizar? Porque agora a gente tá vendo o quê? O home office abaixar. Tá certo? Muitas empresas já estão voltando. Já querem a equipe novamente. Então as lajes começam a respirar e mostrar, apanharam muito e começam a mostrar um retorno. Então, vamos ver alguns detalhes aqui. Os FIIs de lajes, né, que acabam ganhando, claro, força nesse momento. Veja, HGRE11. Coloca pra mim, Renan, a tela. Olha lá, R$142,00 a cota, dividendinho de aí, ó, 6,70% PVP, mostrando que esse fundo tá em 0,91. Eu falei aqui, volta rapidinho. Eu falei aqui que esse fundo tava numa época 0,76 e eu falei, vai subir. Quem me acompanha aqui sabe. Já tá aí, ó, 0,91 ainda com desconto. Liquidez diária, volta pra tela, R$2,50 milhões e aí, ó, tá barato e tá se valorizando. Subindo 25,49%. Agora, abaixando aqui, a gente vê o segmento, o lajes, como eu falei, a gestão, ela é ativa, que é excelente. Vacância, 27,65%. Carol, o que é vacância? É o quanto tá vago imóvel. Quanto maior a vacância, mais, né, pior é. Tá aí 27,65%. Me preocupa? Não. Por quê? Essas lajes, na minha visão, são caras, tem bons inquilinos e vai voltar ao normal. Já tá voltando aos poucos. Então, para a qualidade do fundo, não me preocupa, tá bom, gente? Inclusive, eu comprei, falei aí no vídeo atrás que eu tava comprando. 1% de taxa de administração e pagou o último rendimento aqui de 1,40. Tá legal? E se a gente continua aí, Renanzinho, na tela, a gente vê aqui os dividendos, veja, dividendos de atual 6,7% e o médio nos últimos 5 anos 6,67%. E agora os imóveis, mantém na tela, Rê, por favor. A gente vê aqui, ó, São Paulo 17 ativos, Rio 2, Rio Grande do Sul 1 e Paraná 1. A gente vê aqui em São Paulo, é o maior centro empresarial no Brasil, ou seja, excelente, a região tende a vacância cair, sem dúvida, volta pra mim. É um fundo diversificado, é um fundo com boas lajes e principalmente em São Paulo, que não tenho o que falar, a economia roda muito aqui, tá certo? E agora, vamos pro terceiro fundo, que é um fundo que eu falei bastante aqui também, é o HSML11. Esse fundo é um fundo do tipo shopping, de tijolo, e investe somente em shopping. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, Rê, coloca pra mim os números, por favor. Veja, a cotação 94,50 centavos, dividendio de 8,26%, tá ainda abaixo de 1, TVP 0,99, liquidez diária tá em 2,60 milhões e mesmo assim tá tendo uma valorização que tá em 34,27%, tá legal? E aí, quando a gente desce, vamos ver alguns detalhes, volta pra cá. O tipo de gestão também ativa, tem 1,20% de taxa de administração, olha só um pouquinho aqui o valor patrimonial, grande, 1,50 bilhão. Pagou também, como a gente vê, o último rendimento, volta aí na tela, Rê, por favor. Olha lá, pagou o último rendimento de 0,74, tem bastante cotista. E se a gente seguir os dividendos, nesse próximo gráfico, a gente vê, olha lá, o atual, 8,26% e o médio em 5 anos, 7,12%. E lista de imóveis, a gente vê, olha lá, tem bastante shopping, né, diversificado, tem dois shoppings em São Paulo, um em Minas, um na Bahia, um no Acre, um no Alagoas e um no Rio de Janeiro, tá nas principais capitais. A gente vê bons shoppings, a gente vê ali, olha, shopping Rio de Janeiro, Super Shopping Osasco, Shopping Uberaba, Shopping Metroto Curubi. Então, a gente vê aqui, são shoppings nas capitais, nas capitais. Volta pra cá. Então, pós-pandemia, os shoppings voltam a movimentar. Inclusive, eu fui esse final de semana, tava cheio o shopping, tinha bastante gente, tavam ali consumindo. E é lógico, a gente tem cinema, praça de alimentação. Shopping continua, na minha opinião, sendo entretenimento do brasileiro, não só pra compra, né, roupa, enfim, mas também pra se divertir, pra levar as crianças, aposto que vocês muitos aí, pais, levam as crianças, mães também levam pra se divertir, tá certo? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo, né, de setor shopping. Agora, se você quer saber, três fundos imobiliários, mais três fundos imobiliários pra você ter rentabilidade, ganhar dinheiro, lucrar com a queda da Selic, claro que eu ia trazer um presente, um bônus pra você, e está aqui um relatório, tá aqui embaixo no vídeo, é só clicar no relatório gratuito com mais detalhes desses três fundos imobiliários. Quais serão eles? Tá aqui, vai ler, na faixa, vai ler, criatura. Tá certo? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou Brasil, a gente vai voar muito. Fiquem com Deus, quem investe o futuro agradece. Até o próximo vídeo. Tchau.